No meio de 2019, mais especificamente em julho de 2019, eu estava no Chile e eu acabei indo no supermercado lá e estava muito frio, super frio, um supermercado enorme, tipo o Carrefour que tem aqui no Brasil, e chama Líbia. E daí, incrivelmente, tinha um monte de coisa para comprar bem pitoresca do local, só que eu acabei comprando essa caneca aqui, incrivelmente, como vai comprar uma caneca em outro país, porque depois é ruim de transportar vidro e tudo, mas a hora que eu bati o olho e vi o que estava escrito, que é eu escolho ser feliz, aquela frase foi de impacto para mim, eu falei, não, vou comprar essa caneca porque já está na hora de eu escolher ser feliz. Não que eu não fosse feliz, mas eu escolhia muitas situações que não me faziam feliz. E a partir dali, de 2019 até hoje, são quatro anos que eu venho buscando isso e pessoas no meu caminho acabaram me ajudando a conquistar essa tal felicidade. E é algo que a gente tem que compartilhar, porque se você não estiver muito atento com esse processo e com a escolha que você faz diariamente em cada minuto para ser feliz, você acaba muitas vezes escolhendo coisas que não te dão nenhum prazer. Inclusive em julho, eu estava lá no Chile, um país legal, que eu decidi viver, mas não estava nada feliz. Porque as pessoas que estavam comigo, elas me faziam tristes. O local era muito frio e aquilo não me trazia nenhum prazer, tanto que eu acabei voltando para o Brasil e nunca mais quis voltar para lá, porque realmente era um ambiente muito inóspito na minha percepção ali de vida. Então é isso, gente. Percebam a cada momento, se vocês estão escolhendo coisas, que te fazem bem, que te fazem feliz, porque isso faz toda a diferença na nossa caminhada, na nossa jornada. Pessoas. E como a gente sente isso? Aqui, ó. Percebendo o que vai aqui dentro. Qual é a sensação que te causa estar conversando com alguém, estar com alguém, fazer determinado trabalho, fazer determinada coisa. A partir do momento que você começa a estar atento, a cada minuto, você começa a perceber o que faz sentido, o que faz sentido, o que faz você sentir ou não. Coisas boas. E quanto mais a gente vai tendo essas coisas boas, mais vão vindo outras, né? Porque é uma coisa de sentir e atrair. Uma coisa de pensar e criar. Então quanto mais coisa positiva você tem dentro de você, mais você consegue passar para os outros e mais você consegue atrair também. Tá bom? Fica a dica aí para todos vocês que são jovens e ainda tem muito tempo para escolher ser feliz. Tchim, tchim. Tchim, tchim.